O Costa Marina 2, além de estar prontinho pra você morar, é apartamento bem aproveitado, viu, de espaço. Não desperdiçaram nada aqui, nem o corredorzinho, não desperdiçou nada de espaço, né, Bosconi? Muito bem bolado, muito bem bolado, realmente bem bolado. Se tiver uma cozinha espaçosa, grande, você tem um belo de um terraço, uma sala onde nós estamos muito gostosa. Sala pra dois ambientes, sabe, apartamento de dois dormitórios, com quanto que tá medindo aqui, 50? São 56 metros, era privativo, hoje não tem mais, assim. De dois dormitórios? Dois dormitórios com 56 metros, era privativo. Agora, o mais interessante é que essa metragem, 56 metros de área privativa, muito bem aproveitada, gente. Não desperdiçaram nada mesmo, eu gostei muito da cozinha também, tava da joia. Muito gostoso, né? Tá bonito, o decorado você vai gostar com certeza. Agora, a localização aqui... Tem uma localização fantástica, porque ele fica em Diadema, na divisa entre São Bernardo e São Paulo, tá? Então, quem vem de São Paulo, vem pela Avenida CUPEC, cruza o centro de Diadema e vem com facilidade aqui, armando o Pineli 282. Quem vem de São Bernardo, na região lá de Rui de Ramos, vem pela Avenida Tabuão até a Avenida Água Funda, onde cruza com a rua Armando Pineli, que é onde nós estamos agora. Olha, é fácil de chegar também, né? De qualquer canto da cidade. Dois dormitórios com uma vaga de garagem? Uma vaga de garagem com um lazer maravilhoso. Porque, veja uma coisa, Andréia, você tem a segurança, você tem um paisagismo muito bem feito, vocês estão vendo as imagens aí, inclusive, do apartamento decorado e do local. Vocês têm aqui, piscina adulta, piscina infantil, salão de festa, salão de jogos, você tem quadra poliesportiva, tem playground, tem tudo o que precisa para uma família ficar feliz. E fora aquelas pracinhas bucólicas, onde as pessoas curtem um bate-papo com os amigos, né? É verdade. Muito espaço também lá embaixo, né, moço Rony? Muito gostoso. Para as crianças brincarem e tudo. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E o que é legal, está prontinho para morar também, né, gente? Agora deve estar curiosa em casa, já que está pagando aluguel. O preço é pequenininho, o preço é pequenininho, porque está super facilitado. Com apenas quatro parcelinhas de R$ 1.800,00, que pode se utilizar o Fundo de Garantia, você assume o financiamento com a Caixa Econômica Federal. As parcelas mensais da Caixa Econômica Federal, André, são de apenas R$ 484,00. Olha. Muito baixinhas. Está muito bom mesmo. Pode ter três pessoas assumindo, compondo a renda, por exemplo, que a Caixa permite isso, está certo? Sim, que já facilita também. Facilita muito. Inclusive, a Caixa Econômica tem aquelas despesas, quando você vai fazer o repasse, que é o ITBI e a escritura. Essas despesas, que são um bom valor, a Cervos paga para o comprador nesse mês aqui. Realização? Cervos, empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento e vendas da Jardim. O endereço aqui, Rua Armando Pinelli, número 282, o telefone para dúvidas é o 4091-4823. O bairro é? Diadema, está bom em Diadema, e venha ver o decorado que vai adorar. Ah, mas vem mesmo, não perde. Obrigado. 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 Obrigado.